E o governo federal trocou o comando do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. O procurador federal Alessandro Antônio Stefanuto foi nomeado para a presidência do órgão no lugar de Eduardo André Van Burg, que foi exonerado. As mudanças foram publicadas nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. A demissão de Van Burg ocorreu por divergências internas entre ele e também integrantes do Ministério da Previdência. Outro fator que pesou também foram as altas demandas de passagens e também despesas de viagens do ex-presidente, que gastou R$ 62 mil entre fevereiro e junho deste ano.